Quantos mil habitantes tem em Brasília? Hã? Quantos mil habitantes tem? É, não tem muito. Assim, o Distrito Federal, ele é muito grande mesmo. É porque eu moro mais no centro, né, de Brasília. Mas o Distrito Federal em si, deve ter o quê? Uns dois milhões de pessoas, acho que por aí. É muita gente. É bem grande. O Brasil é bem grande. Eu falo por Campinas. Campinas, aqui no interior de São Paulo, tem um milhão e trezentos mil habitantes. É bastante gente também. Bastante. Só que também é bem parecido com isso daí que você falou. Vai dando dez horas da noite. Acabou. Não se é expulso. Então, o povo chora de cara feia, né? Tipo, não vai sentar aqui. Quando dá umas onze horas, se você tiver sentado, aí eles ainda perguntam, será que é mais alguma coisa? Que a cozinha tá fechando. E aí, quando eu for só falar do que a gente tá saindo onze horas da noite, né? É a hora que a gente sai de casa. Aí eu já me sinto assim, nossa, gente, parece que eu tô, sei lá, tô tão bairoque. São Paulo é maravilhoso. Eu já fui lá comendo. Eu tava com uma amiga lá, a gente tava sem nada. Eu falei assim, agora vai comer o quê? Tá tudo fechado. Eu, na minha inocência do interior, né? Aí ela falou assim, tudo fechado? Olha. E eu falei, nossa, tudo aberto. Maravilhoso. Sim, eu gosto disso. Eu gosto muito. E eu acho que é uma cidade muito plural. Brasília, assim, as pessoas são muito parecidas, assim. É tudo muito igual. O jeito da gente se vestir é tudo muito igual, assim, né? E São Paulo é muito plural pra tudo. Até pro nosso trabalho mesmo de youtuber é melhor, assim. A gente tem muito mais oportunidades, né? Em São Paulo. Aqui em Brasília, assim, ainda não é... Tipo, as empresas que anunciam são muito poucas. Eles ainda não... Sabe? Ainda tem um pouco de preconceito com a internet e tal. Quem sabe, né? Com o tempo, isso não mude, assim. Mas, por enquanto, eu acho que a visão de São Paulo ainda é bem melhor do que a daqui. E era pro pessoal te querer, né? Porque você tem um canal até bem engajado. É. Não, mas eles não entendem, assim. Por exemplo, tem uma... Uma exposição, uma fofoca aqui. Tem uma empresa de camiseta, né? Que vive atrás de mim, só que, assim, some. Tipo, ai, vamos fazer. Eu queria que você fizesse uma propaganda. Aí some. Aí depois volta. Ai, me manda uma mensagem. Aí eu mando a mensagem. Some de novo. Não liga muito com essas coisas. Eu faço stories, marco. Eles não repostam as stories. Assim, de graça mesmo. Pra ajudar, né? Porque eu gosto muito. Ah, não repostam nada. Não ligam muito, assim. Não tem essa visão, né? Não é com maldade que eles fazem isso. É porque não é do costume daqui. As empresas locais são muito pequenas, né? Em São Paulo já tá tudo muito grande. Mesmo as pequenas, eles já estão em contato com empresas grandes. Eles sabem como é que as coisas funcionam. Então, eu acho que eles já têm essa mentalidade. Aqui não tem, assim. Não é com maldade, não. É por isso mesmo. Agora eu fiquei curiosa com uma coisa. Porque, por exemplo, quem faz aqui, nós estamos em família também, né? Aí eu não sei se os editores fazem parte da sua família. Mas, por exemplo, assim. Você tem um certo medo? Você grava uma coisa e, quando você manda pra edição, o que a edição vai fazer? Com o que sobrou? O que não era pra ser usado? Sei lá. Você cuspiu na boca do gato também? Vamos supor que você cuspiu na boca do gato. Eu falo, olha. Porque tem a Priscila, que trabalha comigo. E tem o Tiago. O Tiago é o que é título do Tretas. O Tiago, ele já é editor. Então, assim. Eu já confio cegamente nele, assim. O que ele botar pra mim. Eu nem olho, às vezes, o vídeo. Ele já vai e bota. E bota no ar e pronto. Agora, o da Priscila, como ela tem pouco tempo que ela trabalha com isso, aí eu falo no vídeo, né? Falo, olha. Isso aqui você não põe, viu, Priscila? Isso aqui você tira. Isso aqui não sei o quê. Eu vou dando as coordenadas dentro do vídeo mesmo, assim. Tá, mas a pergunta é... Mas aí ela me passa e eu aprovo, né? Aí, se eu falar assim, não. Tá ok, vamos subir. Aí, eu subo o vídeo, né? Se não, eu falo, olha. Tem que tirar esse pedaço. Não, não, a questão é assim. Isso também, o João faz isso comigo. Ele manda o vídeo pra mim antes de ser aprovado. Mas a pergunta é, no caso do João, a gente tá na mesma família aqui. Mas vamos fazer de conta que você... Ah, entendi, entendi. É, entendeu? Tem que tomar uma coisa e a pessoa guardar e num futuro poder... Isso, e falar assim. Por exemplo, você fala assim, ai, sei lá, vai tomar no culto. E depois o editor guarda isso e lá no futuro escapou aqui na internet. Você não tem medo. É, é, é... Não sei. Nunca tinha pensado. Começa a pensar mesmo. É menos difícil... É mais difícil, na verdade, isso acontecer comigo. Porque a maioria dos vídeos eu uso um teleprompter. Então eu sei o que eu vou falar. Eu tenho um roteiro, eu sei o que eu vou falar. Agora, na live, eu tenho medo. Isso aí... É... Aí eu tenho medo. De, sei lá, 10 anos. Olha o que o Gregório falou lá, não sei o que. Porque, sabe... Comigo, por exemplo, não é nem só porque coisa que vai falar. Ó, aqui em cima tá bonitinho. Mas aqui embaixo tá um pijamão. É, eu também. Então, aí pode ser que eu levante e apareça. Aí a edição corta agora. Mas no futuro ela fala assim, olha lá, só de calcinha. Ah, isso aí... É... Tá na mão de Deus. Ah, é... Bom, daí então agora que vocês estão na equipe de cinco... Fica mais difícil você querer um dia vir pra São Paulo. Porque pra São Paulo, André, vamos combinar. Você tem bons números. Se você tá em São Paulo, você sabe que o negócio vai, né? Explode, é. Não tem planos? Não, então, mas assim... A gente tá em cinco, mas dos cinco que moram aqui em Brasília, são três. E ainda assim, eu e minha irmã, a gente mora aqui em Brasília. A Priscila também mora em Brasília. Aí tem o João que mora no Rio. E o Tiago mora em Curitiba. Então, assim, é tudo online. A gente só se comunica... A Priscila mesmo eu quase não vejo também. É só online. Ainda mais agora que eu não vejo. Ah, então no futuro rola um dia pra São Paulo. Sim, sim. Não, eu tava com um plano mesmo, assim, de querer. Tava decidido, botei na cabeça de vou pra São Paulo. Aí estourou a pandemia. Falei, é, agora eu não vou mais... Não vou por agora. É, segura um pouquinho, mas vai alimentando esse plano. Sim, claro. Só que assim, muitas coisas foram mudando também, né? Então, por exemplo, algumas oportunidades foram aparecendo já de... Que ainda estão em conversa, né? Então, não sei nem se talvez São Paulo fosse o esquema. Às vezes pode ser que vá pra um outro lugar, né? Não sei, né? Nova York ou... Eu já pensou. Não, eu já pensou. Algumas coisas estão aparecendo, né? Já, assim, há algumas conversas, né? A gente sabe que as coisas duram muito tempo pra... Demoram muito pra acontecer mesmo. Sim, verdade. Amor, mas depois de Viih Tube e Karol Conká dentro do... Não, mas aí, por exemplo, vou dar esses dois... A Karol Conká eu não sabia. Eu realmente não sabia que ela era assim. Já tinha escutado algumas coisas de um produtor aqui de Brasília. Tinha me contado uma vez. E aí eu fiquei assim, gente, será? Não, não é possível. Não, não. Não deve ser. Não deve ser. Você tá inventando coisa, tá exagerando. Mas a Viih Tube, ela já era. Porque na época da Viih Tube, eu escrevia pra um site que postava muita coisa de revista teen e tal, essas coisas, né? De adolescente e tal. E ela era só treta, gente. A menina com, sei lá, 14, 15, era só treta. Uma tá na outra. Sério? Mas a gente queria... Pô, aí nessa época a culpa não era nem tão dela, né? Era a culpa dos pais. Os pais vão fazer alguma coisa. Não, não faziam nada. Porque a menina era quem bancava meio que a família ali. E aí fica nessa. Isso é uma outra coisa também que eu acho, né? Por exemplo, a mãe dela várias vezes agora tentou passar pano, não sei o quê. Não sei, acho que por que as pessoas se prestam nesse papel, né? E é muito doido esse negócio de famoso, né? Porque eu fico analisando assim, ela entrou lá tão menininha, tão delicada, tão rosinha, tão pink bebê. E depois que saiu de lá já tá usando preto, fantasia, mulher gata. Mas ela era assim já. Mas é porque ela tirou algumas fotos, fez algumas coisas assim. O Instagram dela já era assim, de mulherão, de namorava com namorado e não sei o quê. E ela já tinha passado dessa fase aí. Eu acho que essa imagem, ela mudou pra entrar dentro do BBB. Foi tudo de caso pensado, eu acho. Até porque, assim, a gente que tá aqui na internet, tá no YouTube, a gente sabe muito bem quem é o público que engaja muito, que dá muito dinheiro. Que é o público infantil e é o público adolescente ali, né? O público mais jovem, que é quem consome mais internet, né? Então esse é o grande público que dá mais dinheiro pra YouTube, que dá dinheiro pra influenciador, né? Porque tem muitas publicidades. Sempre tem publicidade dentro desse nicho. Então eu não sei se a intenção dela era essa mesmo, né? Ou se era só no programa, né? Não sei também. Porque depois que ela saiu, realmente, ela foi no Faustão já, né? Vestida pra matar ali, na pola de vermelho. Toda poderosa, toda poderosa. Vocês não sabem, a bomba que eu acabei de receber, Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam o fim do casamento. E quem é o pivô dessa história é uma brasileira, no interior de São Paulo, chamada Paula Ferreira, uma youtuber conhecida mundialmente agora, né? Como a grande pivô, grande amante do Príncipe Harry, ex-Príncipe Harry. Agora, pelo que eu fiquei sabendo, ele vai ser aceito de volta pra família. Pelo que eu vi também, né? A tal da brasileira lá, né? A Paula foi muito bem aceita também. Vai ser a primeira princesa latino-americana da grande família real. Então vamos acompanhar isso aí, né? Porque vai ser uma primeira brasileira. Olha mais um orgulho pro nosso Brasil. Tem uma princesa lá no meio deles. Vai ser maravilhoso. Maravilhoso, amei, amei. Gente, eu quero ser a nova pra hoje. Eu queria que essa notícia fosse verdade. 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 Eu queria que essa notícia fosse verdade.